Quinta pedagógica, é uma quinta pedagógica. Espera aí, tem vacas? Tem um burro? Não tem, não tem, mas uma das propostas do Orçamento do Estado para 2024, no próximo ano, é que os sacos de plástico muito leves passem a custar 4 cêntimos, o que significa que a partir de janeiro, se esta proposta for apurada, apurada, for aprovada, não está bem. Vamos ter de passar a fazer o quê? Estimar melhor os nossos sacos de plástico, não é? Portanto, ora se nos vão ao bolso. A primeira coisa que temos de saber aqui é a diferença entre um saco leve e um saco muito leve. Muito fácil. Um saco leve é aquilo que nos dão, ou melhor, vendem quando estamos a pagar na caixa e nos fazem aquela sequência mágica de perguntas assim. Tem cartão poupa tudo, quer fatura, quer saco. Esse é um saco leve e tem um custo. Custo esse, que é sempre demasiado alto, porque depois a gente enfia ele aquela embalagem de detergente que comprou em promoção, mais 2 kg de arroz e um pack de iogurtes daqueles que prometem fazer o intestino funcionar e o que é que acontece? Ele rompe-se. Portanto, o custo é sempre demasiado alto. Agora, os sacos muito leves são aqueles que a gente tem que molhar o dedo na língua para abrir, sabem? Sim, sim. Mas que geralmente à quarta maçã que a pessoa enfia lá para dentro já também se estão a romper. É especialmente irritante. Quando rompem de lado, não sei se estão comigo nisto, eu acho bastante irritante. Bom, depois o que é que acontece? Tem que apanhar as maçãs do chão, voltar a pegar no outro saco, voltar a pôr o dedo na língua para abrir e depois não admira que tem a comprar iogurtes para o intestino, que isto é coisa que traz muita bactéria para dentro do corpinho, não é? Isto é um ciclo vicioso. Portanto, são estes sacos que eles nos querem, eles, eles nos querem cobrar. Portanto, se esta proposta for avante, há que estimar então os nossos sacos de plástico e de preferência andar com uns coentos à mão. Agora, neste mundo há dois tipos de pessoas, as que arrumam os seus sacos de plástico atirando com eles para dentro de uma gaveta ou de um armário e depois há os psicopatas que os dobram, assim com a parícia de um orives e que também geralmente julgam o primeiro grupo. Eu faço parte destes segundos dos psicopatas e, portanto, hoje quero ensinar-vos a dobrar um saco de plástico como é suposto. A primeira coisa que vamos precisar é de um saco de plástico. Meninas, trouxeram os sacos que não vos pedi? Claro que sim. Não tenho falta de material. Mentira, não tenho. Pronto, eu tenho. Eu já estava a prever isto. Trouxeste? Ah, já. Se não sou eu, realmente. Ai, sacos de plástico. Um paraquê, dá? Tome, minha senhora. Obrigada. Tome lá, minha senhora. Então vamos lá. Vá. Aqui temos o saco. O que vocês vão querer fazer, e depois acompanhem este vídeo, este tutorial, nas redes sociais, é que isto fica assim com esta forma. Ok. Vamos lá. Vamos abrir o saco. Está aberto. Sim. Vão espalmá-lo todo assim, se for preciso. Parece um lençol. Vão pelas costuras, exatamente, assim, de ladinho. Oh, Joana, não faça isso em cima do computador, menina. É principiante. Tem que fazer isso em cima da mesa. Já está esticada. Estas alças aí de lado não estão esticadas, as orelhas do saco. Tem que ficar espalmado, todo espalmadinho. Está espalmadinho. Está espalmado, pronto. Então agora, a todo o comprimento, vão dobrá-lo ao meio. Ao meio. De forma a que as asas fiquem sobrepostas. Estão a perceber o que eu quero dizer? Sim, sim, sim. Muito bem. Na vertical, não no horizontal. Exatamente, exatamente. Na vertical. E agora? Dobram outra vez, mais uma vez. Ok. Ou seja, ficaram assim com uma linguinha de saco, muito bem. Obrigada. Com uma linguinha de saco e a alcinha de fora. Mas imagina, isto não é encomenda de um supermercado, vem doce sacos, vai demorando. É um serão bem passado. Ok, ok. Está bem? Põe uma série, põe um programa da sua preferência. Não precisa, quando já tem mecanizado, já nem precisa estar a olhar para o que está a fazer. Está a ver a série e a ver. E agora? Agora, vamos fazer aqui, embaixo, um pequeno triângulo. Assim como quando faziam aquelas figurinhas, depois ficavam assim de mãozinhas dadas com papel, sabe? Sim, sim, cá está. Um triângulo. Um triângulo. E agora, outro triângulo para cima. Outro para cima. Está bem? Como se estivessem a dobrar serpentinas. Cá está. E vai sempre assim até cima. Sempre assim até cima. Não para. Ok, vamos lá. Vamos. Vamos lá, então. Continua. Eu recordo, estimado ouvinte, que estamos a aprender a dobrar um saco. Exatamente, a dobrar um saco de plástico. Agora, dobra até ficar com a alça de fora. Cá está. Sobrou-lhe aqui uma linguita de alça. Sim, sim. Foi demasiado, colega. Isso já está com uma forma quadrada, não é suposto. A Joana tem muito jeito de mãozinha. Agora, o objetivo é que esta linguiça que sobrou aqui de plástico, se enfia para dentro aqui da dobrinha. É dobrar maestro. Exatamente. Portanto, aqui chegámos. Vá lá. Olha, cá está. Têm aqui a vossa chamuça de plástico, que ao contrário da chamuça normal, tem a vantagem de não picar na língua. Sim. Não fica com os dedos cheios de gordura. Vamos melhorar isso. Está bem, colega? Ai, que mal. Está péssimo. Portanto, agora guardam, que é para não terem que pagar os sacos quando forem ao supermercado. Muito obrigada. Sim, senhora, muito útil esta quinta pedagógica. Melhor, não há em todo o espectro de rádio português. Já consegui, professora. Muito bem. Morei um bocadinho mais que os outros, mas eu também sou mais nova. Sou ainda do primeiro ano. Há muitas lições da Inês da Quinta Pedagógica guardadas no site da Renascença. Vá procurar. Vai aprender muito.